Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Thalita Aberfaleiros e hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha trajetória de concurso. Eu passei há pouco tempo no concurso da Sahaya Tibaia. Foi um concurso que aconteceu, a prova foi dia 6 de dezembro e era para ter acontecido no dia, era para ter acontecido em abril de 2020, mas por conta da pandemia ele foi adiado. E tudo aconteceu muito rápido depois desse concurso. A prova foi dia 6, em janeiro já saiu o resultado preliminar, daí uma semana o resultado final, foi tudo muito rápido e eu não morava em Atibaia, eu não sou daqui. E eu tive que me mudar para cá, foi tudo muito corrido. Mas muito bacana, muito bom, eu estou gostando bastante da cidade, da empresa. Lá as pessoas me receberam muito bem, acolheram não só a mim, mas várias outras pessoas que entraram nesse processo seletivo e a empresa estava precisando muito dessas pessoas. Então, assim, foi, tem sido até então muito bacana, assim, estou gostando bastante. O trabalho também é bem interessante, tem bastante espaço para desenvolver uma série de coisas, né? Por enquanto, ainda estou me adaptando e fazendo aquilo que ainda precisa de prazo, né? Para ser finalizado e tudo, está tudo muito corrido, inclusive. Porém, eu percebo, assim, que é um ambiente que dá bastante espaço para propor coisas novas, para ampliar esse trabalho do RH e tudo mais. E a minha preparação específica para esse concurso foi um pouco turbulenta, justamente por conta da pandemia, né? Era um concurso que eu vinha me preparando no começo do ano, né? Quando eu fiz a inscrição e tudo. E quando ele foi adiado e aconteceu tudo o que está acontecendo aí, essa loucura que está, eu tive que me mudar de cidade, né? Eu morava em Ribeirão Preto, saí de lá, voltei para uma cidade que é franca. Então, tudo isso me atrapalhou muito, assim, na minha preparação, porque eu fiquei, foi uma fase que eu fiquei perdida, que eu fiquei a incerteza de que esse concurso ia sair mesmo ou não, ou quando que ele ia sair, né? E várias coisas acontecendo, assim, nesse período que tiraram do ritmo que eu vinha de estudos, né? E aí, mas enfim, deu certo, foi uma prova que eu quase nem vim fazer aqui, porque eu acabei me preparando muito mal, para falar a verdade, assim, perto do que eu vinha, assim, me preparando para outros concursos. Então, eu percebo que eu consegui êxito nessa prova, graças aos anos de estudo que eu vinha tendo, já antes, né? Porque eu comecei a prestar concurso em 2016, eu comecei de 2016, e meu primeiro concurso foi o do CRP, de São Paulo, né? Nesse primeiro concurso, eu tive um bom resultado, eu fiquei em oitavo lugar, apesar de estar muito mal preparada ainda, assim, eu não sabia, não conhecia nada desse universo, eu tive uma preparação muito fraca, muito... sem direcionamento nenhum. Mas eu tive uma boa colocação e isso me estimulou a continuar estudando. E a partir daí, eu fui prestando muitos outros concursos, muitas reprovações, muitos resultados bem ruins, né? Mas fui continuando, continuei estudando, estudando, vendo uma perspectiva no próximo concurso que aparecia, e assim foi. Então, pra essa prova especificamente, eu acho que eu consegui passar, porque eu já vinha me preparando antes, eu já tinha tido contato com essa banca, a banca IBAN, que fez essa prova, eu já tinha feito outras provas deles, né? Então, assim, minha preparação, ela veio... foi pautada em outras experiências, nas minhas experiências anteriores também. Bem, eu não consegui estudar muito, assim, especificamente, eu tinha quebrado um pouco o meu ritmo de estudos. E o que me ajudou bastante pra essa prova é que eu tenho um colega, o Alexandre Freitas, que já é concursado também, ele trabalha em Bragança, paulista, ele fez uma prova, a prova de Bragança foi pela IBAN também. E a gente já troca com umas figurinhas, assim, através do grupo do Psicologia Nova, e quando tem... a gente acaba prestando mais ou menos as mesmas provas, né? Nos últimos anos a gente foi fazendo mais ou menos os mesmos concursos, então a gente tem esse contato e troca essas informações e tal. E o Alexandre também prestou essa prova e a gente trocou algumas informações de coisas que a gente achava que poderia cair na prova. Ele compilou alguns artigos, alguns materiais, né, de textos e tal, e isso me ajudou bastante, assim, isso pôde me reorientar, né, pra essa prova. Quando ela foi retomada, no final do ano, eu tinha dúvidas se eu viria a fazer ou não, mas como eu já tinha feito a inscrição lá no começo do ano, eu falei, não, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou fazer, né, mas tava um pouco perdida. Eu vinha tão tensa, eu vinha tão preocupada, eu vinha buscando tanto, assim, concurso, né, estudando, fazendo as provas, focando pra cada prova. Eu focava muito, assim, em cada banca, e eu não sei se isso podia estar me atrapalhando, assim, de determinada forma, porque pra essa prova eu vinha um pouco mais livre, assim, um pouco menos pressão, e deu muito certo. Mas, enfim, eu decidi fazer concurso público porque eu tinha acabado de me mudar pra Ribeirão Preto em 2016, eu tava sem trabalhar, e eu vi ali uma possibilidade de crescimento, de estabilidade de trabalho, né, tudo isso que a gente busca com concurso público. E, a princípio, não foi muito fácil, apesar de eu ter tido um bom resultado na primeira prova que eu prestei, quando eu comecei a estudar, que eu comecei a fazer mais provas, a ficar mais apurada, né, em termos de conteúdo, o que costuma cair, comecei a estudar provas, né, da internet, eu não conseguia ter bons resultados, assim, eu tinha resultados, às vezes, razoáveis, né, que acabavam me estimulando, que eu falava, não, acho que dá certo, eu posso continuar estudando, se eu continuar, se eu estudar um pouco mais pro próximo, talvez dê certo e tudo. Mas, é, eu fiz concursos, assim, difíceis, né, fiz concursos da esfera federal, como o concurso do Ministério das Relações Exteriores, fiz o concurso do CFP, lá em Brasília, esses dois, e tive um resultado muito ruim nos dois. Aí, daí, eu comecei a prestar mais, assim, prefeituras, eu falei, não, deixa eu fazer concursos mais próximos, assim, perto daquilo que eu acho que eu posso conseguir. E, também, não obtive, assim, bons resultados, também não. Às vezes, eu ficava ali dentro de uma média, dentro de um padrão, assim, de classificação, sem que aquilo me desse muita esperança, né. Um outro concurso que eu fiz, que eu, pra esse eu me preparei muito, assim, eu queria muito passar e, na verdade, todos os concursos a gente quer muito passar, mas, nesse eu tive uma preparação bem focada, assim, foi o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu consegui ficar em 25º, eu fiquei classificada dentro da região que eu prestei, né, que foi um concurso regional, assim, eles abriram muitas vagas, mas era uma vaga pra cada subsede deles, assim. Eu fiquei 25º, que era a última vaga, eu fiquei classificada em último lugar. Não foi ruim de forma alguma, mas também não dá perspectiva nenhuma de ser chamada, né, porque, como é regional, chama uma pessoa, sei lá, poucas pessoas são chamadas em cada sede. Eu não desisti, em nenhum momento, eu achava que era um caminho que, aos poucos, conforme eu fosse trilhando, ele ia, eu ia construindo um degrau a mais, um passo a mais e, de fato, foi assim que aconteceu. Agora eu tô, eu consegui minha vaga, eu tô muito feliz, tá muito bom, assim, mudou bastante. Minha vida foi uma conquista. Eu nem, hoje, agora, nesse momento, eu nem tô pensando mais em concurso, mas eu não descarto, de repente, mais pra frente, continuar fazendo concurso. Eu não perco o link, assim, com psicologia nova, eu continuo acompanhando algumas coisas e não continuo estudando mais, igual eu vim, agora eu tô estudando outras coisas, mais focada na minha, na função que eu assumi, né, mas eu vejo, eu continuo vendo o concurso como uma possibilidade mesmo, né. A gente não sabe como que, como que vai ser amanhã, né, como que a gente vai crescer, como que a gente vai se sentir, né, diante da estabilidade, né. Essa estabilidade também pode trazer alguma estagnação, então, não sei, eu tenho, né, deixo as possibilidades de concurso abertas ainda. O psicologia nova, ele me ajudou muito, né, na minha preparação. Eu, eu estudo hoje, assim, os meus estudos, basicamente, são vinculados com psicologia nova. Eu acompanho as lives. Tudo que psicologia nova trazia, né, de, de novidade, aquela planilha de acompanhamento de concurso, isso ainda eu acompanho. Eu, ele, psicologia nova é minha, foi minha única interlocução, assim, externa, né, de, com, 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 com o concurso público. Tipo assim, eu não estudava por outros sites ou por outras empresas, e eu demorei a encontrar o psicologia nova, assim, porque eu comecei, como eu comecei em 2016, eu tive contato com psicologia nova, com psicologia nova só em meados de, ou, de 2018. E quando eu conheci, que eu vi, né, a professora Allison, aquela preparação específica para essa área de psicologia, coisa que eu não acho, não achava, não encontrava. Eu, até hoje, não encontrei outra, outra empresa que trabalha dessa forma. Com essa, com esse envolvimento, com essa, com essa clareza, com essa experiência, né, em nível nacional, né, então, assim, isso mudou muito o meu ritmo de estudo, me orientou muito para conteúdos, né, aquilo que é mais cobrado, como que as bandas abordam, as bancas abordam, né, com determinado conteúdo, porque tudo isso muda, né, não adianta a gente achar que, ah, vou estudar psicopatologia pelo livro lá da faculdade, ou pelos textos da faculdade. Cada banca tem um, segue uma linha, né, por exemplo, a IBAN, quando cai psicopatologia, é, praticamente, não cai DSM, não cai, praticamente, não, não cai DSM, DSM, sim, cai só a CID, né, então, tem só essas coisas que você começa a perceber, a ficar mais ligada, mais atenta nesses, nessas, nesses detalhes, né, porque as bancas têm as suas especificidades, assim, os conteúdos que elas, que elas preferem abordar, né, a forma como elas abordam também, esses conteúdos, né, que, que linha de, que visão que é, que elas seguem, e se é mais aprofundada, se pega uma coisa um pouco mais superficial, se segue uma linha mais psicanalítica ou não, e, e tudo isso, Psicologia Nova ajuda muito, pela experiência, pela troca de experiências, não só com o professor Allison, que é um, um avião, né, mas os outros professores também, né, pessoas muito interessantes e trazem informações muito importantes dessa experiência, e, e, e também com os colegas, essa troca com colegas, com os grupos, isso também é muito legal, porque essa vida de, de concurso, ela é muito, ela pode ser muito solitária, né, e, e, e não, e não é bom você ficar só no seu mundo, né, tem gente que consegue, é, obter essas informações sozinho, né, mas eu não, eu, eu me ajudou demais essa, esse contato com essas pessoas, com todo mundo que, que foi o Psicologia Nova que trouxe, né, isso me deixou muito mais bem informada, assim, muito mais, é, entendendo muito melhor, né, esses universos, essas bancas, essa preparação, esse foco que tem que ter pra cada concurso, pra cada banca, então, assim, foi, foi totalmente transformador nessa trajetória de concurso, me deu um salto, sabe, eu vinha de uma forma, e aí, depois do Psicologia Nova, aquilo já desenvolveu de um jeito bem diferente, né, eu já fiz vários cursos do Psicologia Nova, eu fiz, vários não, eu falo vários, mas, assim, eu fiz uns, uns três cursos, né, que eu, que eu comprei, assim, de Prefeitura, de, 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 de universidades, né, e também, assim, aproveitei bastante os cursos gratuitos que, que tem, né, até hoje eu uso, é, o curso de, de preparação de documentos, né, essa, essa semana passada mesmo eu acessei esse curso, é, pra tirar umas dúvidas, assim, é um canal, é uma, é uma, é um, é um veículo que te, é um foguete, né, que a gente, que você entra e te joga lá na frente, assim, Psicologia Nova transformou essa, essa minha trajetória, né, e eu acredito que deve estar transformando a de vocês também. Como que eu fiz pra não desistir, né, nesses anos todos de concurso? É, eu falo que foi uma faculdade, né, foram cinco anos estudando pro concurso. Uma coisa que me ajudou bastante foi o apoio das pessoas, né, é, muitas vezes a gente é cobrado pelas pessoas mais próximas a gente, né, nossos pais, marido, sei lá, quem tá mais perto da gente, tá vendo esse caminho, né, e é um caminho que parece que tem que dar resultado, e realmente tem que dar resultado, mas durante muito tempo não deu os resultados que eu queria, cada resultado era pra mim, é, um, uma, era importante, era, eu aprendi muito, eu aprendi muito com os concursos que eu não passei, né, mas isso se você não consegue medir muito bem, se você não ponderar, né, se você não perceber que, que, que você aprende com seus erros, né, que você acaba vendo que, o que que te atrapalhou, né, se é uma, se foram os estudos que não foram suficientes, ou se você que não tá, é, não tava bem, porque é difícil fazer prova, né, prova é um momento muito pontual, se você não tiver bem naquele dia, é complicado também, então, assim, é todo um contexto, né, de que o concurso público exige. Então, assim, eu, o que que eu fiz pra não desistir é isso, assim, é pensar que, que, que são vários fatores, que eu tava aos poucos trilhando, galgando mais uma, uma pedrinha pra eu subir, né, mais um degrau nessa escada, né, e, então, eu pensava muito assim, né, que tudo que eu tava vivenciando, até os meus erros, assim, fracassos, eles estavam me servindo de aprendizado. E foi assim que eu pensei pra não desistir, eu também tive apoio das pessoas, eu tive apoio do meu marido, principalmente, ele me deu um suporte muito grande pra que eu pudesse continuar, ele sempre me estimulou, ele sempre achou que, que, que poderia dar certo, né, e ele tem essa, ele teve essa disponibilidade de se mudar comigo, né, ele trabalha de casa, então, isso também me ajuda, me ajudou a ampliar meus horizontes pra fazer provas um pouco mais longe, mas eu acredito que o principal nisso tudo é você não ver o fracasso como um fim, né, se você estudou, se dedicou e não conseguiu naquela prova, especificamente, não significa que você não vai conseguir na próxima, né, tem que ser, tem que ser olhado, tem que ver o que que, o que que tá errando, o que que você tá errando, o que que você tá errando na sua preparação e o que que você tá errando na prova em si, porque a prova também tem muita pegadinha, tem muita, é, a gente acaba caindo em silada, então, assim, tem coisas, uma coisa que eu aprendi muito com o professor Alisson, eu lembro muito dele em prova, assim, sempre me lembro muito, é, é, tentar ir pro caminho mais fácil, assim, caminho mais fácil no sentido, assim, se a questão tá complicando muito, se não tá entendendo o que tá falando, busca a resposta mais simples, né, isso me ajuda muito, porque a gente acaba ficando confuso em prova, né, é muita coisa, muita coisa errada que você lê ali, você tem uma resposta só, a correta, né, então, assim, aprender a fazer essa leitura também da prova, né, dar uma distanciada, eu acho importante isso, na hora que você tá fazendo a prova, tenta pensar um pouco como quem faz a prova, né, dar uma distanciada da questão, assim, e pensa, como que essa pessoa vê, faz uma leitura da prova toda, a linha que aquilo segue, porque sempre tem um estilo de pensar, uma questão muitas vezes tá ligada com outra, né, e dá pra perceber isso, eu já errei muitas questões que depois que eu vi, eu falei, nossa, essa próxima me dava a dica da anterior, e eu não percebi, porque você fica mergulhado naquela, naquela, naquele nervosismo de tá fazendo prova, prova de ter que, nossa, agora ou nunca, né, então, se a gente consegue também estabilizar um pouco as emoções pra esse agora ou nunca ali da prova, que é agora ou nunca mesmo, mas se você consegue sair um pouco desse calor, né, dessa tensão, isso ajuda bastante, né, a ter uma visão mais crítica daquela prova, e não tão, é, mergulhada naquilo, preso, né, presa naquela, naquela tensão e tudo mais. E tudo isso eu consegui com os anos de provas, com os meus muitos fracassos, né, tem pessoas, eu vejo aí algumas entrevistas, tem pessoas que conseguem passar de cara, que conseguem, é, isso é, isso é maravilhoso, isso é excelente, mas isso tá totalmente fora do que, do que, da minha perspectiva, sabe, eu, eu aos poucos fui construindo essa, essa condição de fazer prova um pouco mais madura, sabe, e, e, assim, precisei estudar muito também, precisei retomar muitas coisas, né, eu já faz um certo tempo que eu me formei, né, eu já tô com 40, eu me formei em 2005, meu último ano foi em 2005, e, mas tudo isso eu acho interessante, assim, não é desestimulante, é interessante, eu acho, porque, é, você, você vê que não, não precisa, você tá recém-formado só, você não precisa tá com tudo tão fresco, você consegue rever coisas, né, mesmo tendo, às vezes, trabalhado, tendo ido, é, trabalhar numa coisa muito específica, né, e o concurso pede aquela coisa bem ampla, mas, olha, pega a Psicologia Nova, abraça e vai, que dá certo, sabe, investe, né, investe no concurso que você acredita, aquele que você quer muito, e, se não der certo, pensa que no próximo vai, pode dar, e vai dar, uma hora vai dar certo, porque a gente aprende muito com isso, e o que a gente aprende, a gente não perde, né, nem pro concurso e nem pra vida, são experiências, é, muito, muito válidas, e, assim, é, essa é a mensagem que eu deixo pra vocês, de não desistir, acreditar, acreditar que cada erro, cada fracasso, ele, ele, ele é um, um passo pra frente que você tá dando, não é um passo pra trás, sabe, não é uma coisa perdida, né, e, como diz o Alisson, boleto e concurso não param de vir, e essa é uma realidade, né, tem muitas possibilidades, muitas outras portas podem se abrir, né, Então, é isso, eu espero que vocês, é, não desistam, continuem estudando, é, continuem com psicologia nova, porque, eles, eles, assim, é um, eles são muito únicos nesse meio, assim, é uma coisa impressionante, eu, 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 pesquisei muita coisa, não, não há nada que se compare, assim, a, a, a esse foco que eles dão a essa, a essa equipe muito preparada, muito bem estruturada, né, e dedicada a isso, né, e é isso, assim, continue que uma hora vai dar certo, e, e vai ser bom, e boa sorte aí pra todo mundo, tá, um abraço!